O Baiana Sular O Baiana Sular Só um chorando ele viu Ele disse, dê licença Logo a tampa descobriu Viu a cara do defunto Deu um pinote e sorriu O Baiana Sular O povo disseram, amigo Fazer assim não convém Respeito por causa sério Você vai morrer também O capeta foi disso Quanto chifre é que ele tem? O Baiana Sular Ali ninguém deu ouvido A pergunta do rapaz Disseram, puxa o caixão Com lágrimas sempre mentais Era um chorando na frente O capeta rindo até O Baiana Sular Chegando no cemitério O defunto sepultou Ele com privacidade Pra outro lado machu Foi mangada uma caveira Noutra cova que encontrou O Baiana Sular Caveira quem te matou Soltou logo essa piada Deu um chute na cabeça E a coitada calada De ser uma peste dessa Vai me matar de risada O Baiana Sular Deu um murro na cabeça Que as pernas estremeceu E disse quem sabe a pinga Que essa miséria bebeu Quer tomar uma na venda Vamos quem paga sou eu O Baiana Sular Caveira tu quer beber Eu vou te pagar lá fora Depois de xipar caveira Tá chegando minha hora Eu te chamo e tu não fala Se dane que eu vou embora O Baiana Sular Aí chegou numa venda Disse bota uma caninha Botaram um copo lavado O porro engoliu todinha Viu o grito da caveira Só sai pagar a minha O Baiana Sular Quando ele olhou pra caveira Com aquele corpo nu Jogou o copo e quebrou Não pagou nem a pintura Disse o diabo é que espera Pra tomar cana mais tu O Baiana Sular Mas na frente ele viu Uma casa abadonada Entrou e fechou as portas Deixar aquela desgraçada Não vai saber que eu tô Nessa casa enferrujada O Baiana Sular Com dois minutos ele viu A casa se balançando Era a caveira que vinha Pelos quadros se mijando Dizendo tem quatro horas Que eu tô aqui lhe esperando O Baiana Sular A caveira disse amigo Você não vale um vintém Eu não sou mais de que tu Tu não é mais de que ninguém Acabou se nossas carreiras Fosse mangá de caveira E já sou em caveira também O Baiana Sular Baiana goa roseira Põe a água na mangueira Não deixa a rosa murchar O Baiana Sular Baiana goa roseira Põe a água na mangueira Não deixa a rosa murchar O Baiana Sular Baiana goa roseira Põe a água na mangueira Não deixa a rosa murchar O Baiana Sular O Baiana Sular